Friedrich Engels. 1. Antidoring. Prefácio à primeira edição. O presente trabalho não é, absolutamente, fruto de um impulso interior. Muito pelo contrário. Quando, há três anos, o senhor Doring surgia, cheio de rompante, apresentando-se, ao mesmo tempo, como adepto e reformador do socialismo, disposto a trazer o século à luta, alguns amigos da Alemanha expressaram várias vezes o desejo de que o fizeram. No órgão do Partido Social Democrata, então Volstadt, um estudo crítico da nova doutrina socialista. Consideravam tal estudo grandemente útil, a menos que não se quisesse proporcionar ao sectarismo existente no jovem partido, ainda em formação e distante de sua unidade definitiva, uma nova oportunidade para divergência e confusão. Estavam eles, melhor do que eu, em condições de julgar a situação da Alemanha, via-me obrigado a dar-lhes crédito. Demais, pode-se verificar que parte da imprensa socialista se pôs a dar boas-vindas ao novo apóstolo com entusiasmo que não era unicamente com descendência, mas deixava transparecer alguma inclinação para acolher, sem reservas, o senhor Doring, e, o que é mais, a doutrina do senhor Doring. Havia mesmo pessoas que já se julgavam no dever de difundir a doutrina entre os trabalhadores. Finalmente, o senhor Doring e seus correligionários punham a seu serviço todos os artifícios da propaganda e da intriga para obrigar o Volstadt a tomar posição definitiva em face da nova doutrina, que entrava em cena com tão consideráveis pretensões. Foi-me preciso, pois, um ano para me resolver a deixar de parte outros trabalhos e trincar esse amargo pomo que, uma vez mordido, tinha que ser comido totalmente. E o mais grave é que esse pomo não era apenas muito amargo, mas, também, muito grande. A nova doutrina socialista apresentava-se como a última consequência prática de um novo sistema filosófico. Tratava-se, portanto, de estudá-lo em conexão com o sistema, ao mesmo tempo que ao próprio sistema. Tratava-se do seguir o senhor Doring naquele vasto domínio onde ele encara todas as coisas possíveis, e muitas outras ainda. Tal a origem de uma série de artigos que, a partir do fim de 1877, apareceram no jornal que sucederá ao Volstadt, ou Vorwärts, de Leipzig, artigos desses que vão aqui reunidos. E, pois, a natureza do assunto que obriga a crítica a tomar um desenvolvimento a sás considerável em relação ao que há de científico na matéria, isto é, nos escritos de Doring. Mas duas outras circunstâncias poderiam ainda servir de escusas a este desenvolvimento. De um lado, proporcionar ocasião para expor em forma positiva os assuntos mais diversos que tivéssemos de abordar, concepções sobre as questões controvertidas que apresentam hoje interesse científico e prático mais geral. Foi o que fiz em cada capítulo, e, ainda que esses escritos não tenha por fim opor ao sistema do senhor Doring um outro sistema, espero, todavia, que o leitor não deixe de ver uma relação íntima nas opiniões por mim expostas. Que, deste ponto de vista, meu trabalho não será completamente infrutífero, tenha, desde já, suficientes provas. Por outro lado, o senhor Doring, como criador de sistema, não é uma aparição isolada na Alemanha contemporânea. De algum tempo a esta parte, os sistemas de cosmogônia, de filosofia da natureza em geral, de política, economia, etc., proliferam na Alemanha, da noite para o dia, às dúzias, como os cogumelos. Qualquer doutor em filosofia e até mesmo o simples estudante não mais se contentam senão com um sistema integral. Da mesma forma que, no Estado moderno, todos os cidadãos se supõem aptos para julgar as questões em que são chamados a dar voto, da mesma maneira pela qual, em economia política, se considera o comprador com conhecimentos profundos sobre todas as coisas que adquire para o seu sustento, da mesma forma se pretende proceder com respeito à ciência. A liberdade científica consistirá, assim, na possibilidade de cada qual escrever sobre ciência tudo o que nunca aprendeu, dando como o único método rigorosamente científico. O senhor Doring é um dos mais característicos tipos desta pseudociência presunçosa, que atinge a primeira plana, em toda a Alemanha odierna, e domina o espaço com seu estreptoso ruído de latão. Ruído de latão em poesia, em filosofia, em política, em economia, em história. Latão na catedra dos professores e na tribuna. Em toda parte, o ruído de latão que aspira à superioridade e à profundeza do pensamento e que não deve ser confundido com o ruído de latão comum, liso e vulgar das outras nações. É esse o mais característico e abundante produto da indústria intelectual alemã, barato, sim, porém de má qualidade, tal como outros produtos nacionais com que o país, infelizmente, não se fez representar na exposição de Filadélfia. O próprio socialismo alemão, de algum tempo para cá, notadamente após o bom exemplo do senhor Doring, fez, ultimamente, grandes progressos na arte do ruído de latão e exibe tal ou qual produto batizado de ciência e da qual não contém uma palavra. Trata-se de uma doença infantil, sintoma e fenômeno inseparáveis da conversão que se está iniciando do estudioso alemão a social-democracia e de que esta, graças à maravilhosa saúde de nossos operários, já se ia curando. Não me cabe a culpa de haver acompanhado o senhor Doring em regiões em que eu não passarei de um diletante. Em tais casos, limitei-me a opor. Na maior parte das vezes, as afirmações falsas ou mal alinhavadas do meu adversário, os fatos incontestáveis, deu-se isso nas ciências jurídicas e frequentemente nas ciências naturais. Além disso, trata-se de ideias gerais em ciência teórica da natureza, de um campo em que até o naturalista técnico é forçado, por vezes, a sair da especialidade e a invadir os domínios circunvizinhos, domínios que, como reconheceu Virchow, ele conhece tanto quanto nós outros, a indulgência mútua, admissível em semelhantes casos, para pequenas inexatidões ou impropriedades de expressão, ser-me-á, eu espero, facilmente concedido. No momento de concluir este prefácio, recebo de uma livraria um anúncio redigido pelo Sr. Durin, no qual o filósofo promete uma nova obra capital intitulada, Novas Leis Básicas da Química e da Física Nacionais. Tenho pleno conhecimento da insuficiência de meus conhecimentos em física e em química. Apesar disso, porém, acredito conhecer bastante o meu caro Durin, para adiantar, mesmo sem lhe haver lido a obra, que as leis físicas e químicas aí estabelecidas poderão competir, em confusão ou em banalidades com as leis econômicas, cosmológicas e outras que ele até agora descobriu e examinei no meu livro. Só espero que o rigômetro, instrumento construído pelo Sr. Durin para medir as temperaturas mais baixas, sirva para medir, não temperaturas altas ou baixas, mas simplesmente a arrogante ignorância do Sr. Durin. Londres, 11 de junho de 1878. 2. Prefácio à segunda edição. A necessidade de fazer-se desta obra uma segunda edição foi para mim verdadeira surpresa. A personagem, que neste livro se critica, está hoje inteiramente esquecida. A obra em si mesma não só teve numerosos leitores, quando apareceu em fragmentos no Vorwärts de Leipzig, em 1877 e 1878, como delas se tiraram, em separado e integralmente, inúmeros exemplares. Como poderá alguém interessar-se pelo que eu disse há vários anos a propósito do Sr. Durin? Devo, antes de tudo, à circunstância de que esta obra, como, aula, quase todos os meus escritos ainda agora em circulação, foi interditada no Império Alemão logo após a promulgação da lei contra os socialistas. Quem quer que não estivesse preso aos hereditários preconceitos dos funcionários dos países da Santa Aliança, deveria claramente prever o efeito de semelhante medida, dupla ou tripla venda para os livros interditados e manifestação de impotência por parte daqueles senhores de Berlim, que promulgam leis cuja execução não conseguem impor. Realmente, a amabilidade do governo do Império forçou-me a novas edições que não poderia satisfazer. Como não tenho tempo para corrigir o texto, coisa que seria de desejar, sou obrigado a contentar-me com uma simples reimpressão. A essa, junta-se outra razão, o sistema do Sr. Durin, de que este livro é uma crítica, estende-se a domínios teóricos muito vastos. Tive de segui-lo por toda parte e ou por as suas concepções as minhas. Assim, a crítica negativa resultou positiva. A polêmica transformou-se em exposição mais ou menos coerente do método dialético e da ideologia comunista defendida por Marx e por mim, numa série de domínios bastante vastos. Esta concepção, desde o seu aparecimento na miséria da filosofia de Marx e no Manifesto Comunista, tem atravessado um período de incubação de mais de vinte anos, até este momento em que, com a apresentação do capital, ela alcançou regiões cada vez mais distantes, e, hoje, já fora das fronteiras da Europa, prende a atenção em todos os países em que há proletários e cientistas imparciais. Pareceu, então, que havia um público altamente interessado, capaz de acolher, para perpetuar, a polêmica contra a tese do Sr. Durin. Polêmica julgada hoje sem razão de ser por muita gente, e adepto das digressões positivas que acompanham a crítica. Uma observação de passagem, tendo sido criada por Marx, e em menor escala por mim, a concepção exposta neste livro, não conviria que eu a publicasse a revela do meu amigo. Li-lhe um manuscrito inteiro antes da impressão, e o décimo capítulo da parte segunda, consagrada à economia política, sobre a história crítica, foi escrito por Marx. Infelizmente, eu tive de resumir por motivos extrínsecos. Era, aliás, hábito nosso ajudarmo-nos mutuamente na especialização de cada um. Esta nova edição, exceto um capítulo, é idêntica precedente, de um lado, faltou-me o tempo para a revisão cuidada em que pudesse fazer alterações na exposição. Eu tinha o dever de preparar para a impressão os manuscritos deixados por Marx, diante do que, qualquer outra tarefa é menos importante, por outro lado, minha consciência opõe-se a qualquer modificação. É esta uma obra de polêmica e não me julgo na obrigação de modificá-la, uma vez que meu adversário em nada se corrigiu. Só poderia aspirar ao direito de replicar ainda uma vez a resposta do Sr. During. Não sei se o Sr. During escreveu alguma coisa respondendo aos meus ataques, e, salvo razão especial, não o lerei jamais. Teoricamente liquidei minhas contas com ele. De resto, a outra razão que me obriga a observar, com maior cuidado ainda, o decoro das lutas literárias, em relação ao meu adversário. A vergonhosa indignidade contra ele praticada, posteriormente, pela Universidade de Berlim. A bem dizer, esta última foi punida. Uma universidade que se atreve a caçar ao Sr. During, nas circunstâncias que sabemos, a liberdade de ensinar, não tem o direito de admirar-se de lhe ter imposto o Sr. Schweniger, noutras circunstâncias que igualmente conhecemos. O único capítulo em que me permiti edições explicativas foi o segundo da terceira parte, Teoria. Ali, tratou-se unicamente de expor um ponto de vista essencial da concepção que represento. Meu adversário não poderia, pois, lamentar-se de que me haja esforçado no emprego de linguagem mais acessível, completando a sucessão das ideias sistemáticas. É certo que fui instigado por outros a fazê-lo. Três capítulos da obra, o primeiro da introdução e o primeiro e o segundo da terceira parte, foram transformados em brochura especial, por meu amigo Lafargue, atendo-se este à tradução francesa da obra. E, quando a versão francesa serviu de base a polonesa e a italiana, fiz uma edição alemã intitulada, Do socialismo utópico ao socialismo científico, obra que em poucos meses alcançou três edições e apareceu vertida para o russo e o dinamarquês. Em todas as edições, o capítulo em questão era o único que havia sido aumentado. Seria um excesso de zelo que me limitasse, na edição da nova obra, ao texto primitivo, em vez da forma ulterior, tornada internacional. Quanto às demais modificações, que desejaria fazer, referem-se principalmente a dois pontos. Primeiramente, a história primitiva da humanidade, assunto de que Morgan só nos deu a chave em 1877. Mas, como, em minha obra as origens da família, da propriedade privada e do Estado, tive ocasião de ordenar e expor a matéria por mim reunida desde o aparecimento deste livro, bastará recorrer a esse trabalho ulterior. Em segundo lugar, teria desejado modificar a parte relativa às ciências naturais. Nota-se ali grande descuido de exposição e há várias coisas que hoje poderiam ser expressas com maior precisão e clareza, não me arrugando o direito de corrigir, julgo-me na obrigação de fazer esta crítica. Marx e eu fomos, sem dúvida alguma, os únicos que salvaram da filosofia idealista alemã a dialética consciente, incluindo-a na nossa concepção materialista da natureza e da história. Mas uma concepção da história, um tempo dialético e materialista, exige o conhecimento das matemáticas e das ciências naturais. Marx foi um consumado matemático, mas, de nossa parte, não pudemos estudar senão fragmentariamente, de quando em quando, as ciências naturais. À medida que ocupações comerciais e a minha mudança para Londres me foram permitindo, fiz uma completa mise em mui, como diria Liebig, das matemáticas e ciências naturais, tarefa em que empreguei quase oito anos. Estava eu em meio desse trabalho, quando me ocupei do Sr. Durin e de sua pretensa filosofia da natureza. Se, pois, nem sempre atino com a exata expressão técnica, se, por vezes, me vejo em alguma dificuldade no domínio das ciências naturais, é naturalíssimo. Por outro lado, a consciência da própria incerteza me fez prudente. Ninguém me poderá atribuir erros patentes sobre fatos então conhecidos, nem inexatidão na exposição das teorias professadas na época. A tal respeito, só surgiu um grande matemático pouco conhecido, a queixar-se, numa carta dirigida a Marx, de que eu havia criminosamente atentado contra a honra da XXX. Tratava-se, evidentemente, de que eu, ao fazer a recapitulação das matemáticas e ciências naturais, procurava convencer-me sobre uma série de pontos concretos, sobre o conjunto eu não tinha dúvidas, de que, na natureza, se impõem, na confusão das mutações sem número, as mesmas leis dialéticas do movimento que, também na história, presidem a trama aparentemente fortuita dos acontecimentos. As mesmas leis que, formando igualmente o fio que acompanha, de começo ao fim, a história da evolução realizada pelo pensamento humano, alcançam pouco a pouco a consciência do homem pensante. Leis essas primeiramente desenvolvidas por Ergel, mas sob uma forma que resultou mística, a qual o nosso esforço procurou tornar acessível ao espírito, em toda a sua simplicidade e valor universal. Será excusado dizer que a velha filosofia natural, apesar das muitas coisas boas que realmente continha e dos muitos germes fecundos que encerrava, um, não poderia contentar-nos. Conforme se expõe minuciosamente neste livro, consiste-lhe o defeito na forma ergeliana de não reconhecer na natureza nenhum desenvolvimento no tempo, nenhuma sucessão, mas simplesmente uma coexistência na Xenandr-Nibenander. Tal defeito tinha razão de ser, de uma parte, no sistema ergeliano de per si, que não atribuía ao espírito sequência de desenvolvimento histórico, e, de outro lado, no estado das ciências naturais na época. Assim, Egeo recua, neste ponto, bem para antes de Kant que, em sua teoria da nebulosa, já punha em foco o problema das origens e cujo descobrimento do obstáculo que, segundo se supunha, as marés criavam ao movimento de rotação da Terra, anunciava já a consolidação do sistema solar. Finalmente, o problema, para mim, consistia, não em impor à natureza leis dialéticas predeterminadas, mas em descobri-las e desenvolvê-las, partindo da mesma natureza. Seria, no entanto, tarefa de gigante seguir este preceito de forma sistemática e em todos os domínios. Não só porque o objetivo a considerar é de quase impossível cálculo, mas ainda porque em todo este terreno a própria ciência da natureza é dominada por um desenrolar tão violento de fenômenos, que a custo a poderia seguir o homem que dispusesse de todo o seu tempo. Ora, desde a morte de Carlos Marx, meu tempo tem sido ocupado por deveres mais urgentes, que me forçam à interrupção do próprio trabalho. Estou, pois, provisoriamente, na contingência de me limitar, na presente obra, aguardar a ocasião, se é que ela não virá muito tarde, de reunir e publicar os resultados obtidos, bem como, ao mesmo tempo, os importantíssimos manuscritos matemáticos deixados por Marx, possivelmente, de resto, o progresso da ciência teórica tornará superfluo a grande parte, senão a totalidade do meu trabalho. Porque é considerável a simples tarefa de pôr em ordem as descobertas puramente empíricas, que se acumulam sempre, a fim de tornar progressivamente mais evidente o caráter dialético dos fenômenos, ainda mesmo aos mais recalcitrantes empiristas. As velhas antíteses rígidas, as linhas nítidas de demarcação intransponíveis, desaparecem pouco a pouco. Desde a fluidificação dos últimos gases autênticos, desde a prova obtida de que um corpo pode ser reduzido a um estado em que a forma líquida e a forma gasosa são indisserníveis, os estados de agregação perderam a última parte do caráter que possuíam anteriormente. Com a fórmula da teoria cinética dos gases, pela qual, nos gases perfeitos, os quadrados das velocidades com que se move cada molécula gasosa são, a iguais temperaturas, inversamente proporcionais aos pesos moleculares, o calor entra, por seu turno, na série de fórmulas diretamente mensuráveis. Ainda há dez anos, a grande lei fundamental do movimento, que acaba de ser descoberta, era conhecida como lei da conservação da energia, simples expressão da indestrutibilidade e da invariabilidade do movimento do ponto de vista puramente quantitativo. Mas, cada vez mais, esta estrita expressão negativa se substitui por uma expressão positiva, a da transformação da energia, onde se tem em conta, pela primeira vez, o conteúdo qualitativo do processos e o desaparecimento das últimas reminiscências de um criador sobrenatural. Já não há necessidade de afirmar-se, como se for a novidade, a ideia de que a quantidade de movimento, daquilo a que se dá o nome de energia, não se transforma quando, de energia cinética, dita força mecânica, ela se converte em eletricidade, calor, energia potencial e reciprocamente. Ela serve de base, do oravante bem mais sólida, do processos de metamorfose em si mesmo, do grande processos fundamental cujo conhecimento encerra o conhecimento integral da natureza. E, desde que a biologia se desenvolve à luz da teoria evolucionista, foram se apagando igualmente, no domínio da natureza orgânica, uma a uma, as linhas divisórias da classificação. Elementos intermediários quase inclassificáveis multiplicam-se dia a dia. Qualquer estudo mais acurado nos revela organismos de uma classe em outra e os caracteres distintivos, tornados quase artigos de fé, perdem o seu valor absoluto. Possuímos hoje mamíferos ovíparos, e, se a notícia se confirma aves que caminham sobre quatro patas. Se a célula impôs a vir chovo, há anos, a contingência de resolver a individualidade animal, consequentemente humana, numa federação de elementos celulares, este fato ainda mais se complica pela descoberta dos glóbulos brancos do sangue, que circulam a maneira de ameibas no corpo dos animais superiores. Ora, são estas, precisamente, as contradições diametrais tidas como insolúveis. São estas as linhas divisórias e de distinção entre as classes estabelecidas arbitrariamente, que deram à ciência teórica moderna o seu acanhado caráter metafísico. Reconhecer que estes contrastes e diferenciações se encontram sem dúvida na natureza, mas relativamente apenas, que esta rigidez pressuposta, este valor absoluto não se enquadram na natureza senão pela nossa reflexão. Eis em que consiste, na essência, a concepção dialética da natureza, chega-se a tal concepção através da acumulação dos fatos da ciência da natureza. Com maior facilidade a ela se chegará com a compreensão interior da consciência das leis do pensamento dialético. Em todo caso, a ciência da natureza está hoje na situação de não mais poder fugir à síntese dialética. A compreensão do pensamento dialético facilitará a síntese, desde que não perca de vista que os resultados, em que se resumem suas experiências, são outros tantos conceitos, e a arte de operar com eles não é nem inata nem dada pelo senso comum ordinário, mas exige uma verdadeira a ação do pensamento, que, por sua vez, é possuidor de uma longa história experimental, da mesma forma que a investigação empírica da natureza. Exatamente por isso, pelo fato de que vão aprendendo a utilizar os resultados de 3 miliolênios de história filosófica, por isso é que as ciências econômicas se estão emancipando de toda essa pretensa filosofia da natureza, estranha e superior a elas, assim como se vão também emancipando do mesquinho método especulativo, herdado do empirismo inglês. Londres, 23 de setembro de 1885. 3. Antigo prefácio ao Ante, During sobre a dialética. Junho de 1878. Escrito. Escrito. Escrito por Engels em maio-princípio de junho de 1878. O trabalho que se segue de modo nenhum surgiu por impulso interior. Pelo contrário, o meu amigo Liebknecht atestará quanto esforço lhe custou até me levar a examinar criticamente a mais recente teoria socialista do Sr. During. Uma vez decidido a isso, não tinha qualquer outra escolha senão investigar essa teoria, que se apresenta a si própria como o último fruto prático de um novo sistema filosófico, em conexão com esse sistema e, por isso, investigar o próprio sistema. Fui, portanto, obrigado a seguir o Sr. During nesse abrangente domínio em que ele fala de todas as coisas possíveis e ainda de algumas outras. Surgiu, assim, uma série de artigos que se publicaram desde o começo de 1877 no Vorwax de Leipzig e que aqui estão reunidos. Se a crítica de um sistema tão altamente insignificante, apesar de todos os autolouvores, veio dar nesta pormenorização pedida pela coisa, duas circunstâncias o podem desculpar. Por um lado, esta crítica deu-me oportunidade de desenvolver positivamente, em diversos domínios, a minha concepção sobre pontos polêmicos que, hoje, são do mais geral interesse científico ou prático. E, por pouco que me possa ocorrer contrapor ao sistema do Sr. During um outro sistema, é de esperar que, com toda a diversidade da matéria tratada, o leitor não perca, nas perspectivas por mim apresentadas, a conexão interna. Por outro lado, porém, o Sr. During criador de sistema não é nenhum fenômeno isolado no presente alemão. Desde há algum tempo, na Alemanha, os sistemas filosóficos, designadamente, os sistemas de filosofia da natureza, crescem às dúzias de um dia para o outro como os cogumelos, para já não falar dos inúmeros sistemas novos de política, de economia, etc. Do mesmo modo que no Estado moderno é pressuposto que cada cidadão está maduro para julgar sobre todas as questões sobre o que é chamado a votar. Do mesmo modo que na economia é admitido que cada comprador é também um conhecedor de todas aquelas mercadorias que ele é levado a comprar para o sustento da sua vida, deve agora também isso ser sustentado na ciência. Cada um pode escrever sobre tudo e a liberdade da ciência consiste, precisamente, em que, por maioria de razão, se escreve sobre o que não se aprendeu e em que se faz passar isso pelo único método rigorosamente científico. O Sr. During é, porém, um dos tipos mais característicos desta pseudociência parlapatona que hoje em dia, na Alemanha, por toda a parte se precipita para o primeiro plano e tudo cobre com a sua superior trovejante fancária. Superior fancária na poesia, na filosofia, na economia, na historiografia. Superior fancária na catedra e na tribuna. Superior fancária por toda a parte. Superior fancária com pretensão à superioridade e profundidade de pensamento, diferentemente da fancária simplória, claramente vulgar, das outras nações. Superior fancária que é o produto mais característico e mais maciço da indústria intelectual alemã, mais barato, mas pior, totalmente como outras fabricações alemãs, ao lado das quais, infelizmente, não estava representado em Filadélfia. Mesmo o socialismo alemão, recentemente, designadamente desde o bom exemplo do Sr. During, tem subido muito consideravelmente na fancária superior. Que o movimento social-democrata prático se tenha deixado desviar tão pouco por esta fancária superior. É novamente uma prova da natureza notavelmente sã da nossa classe operária num país, contudo, em que, à exceção da ciência da natureza, de momento, quase tudo está doente. Sinageli, no seu discurso na Assembleia de Munique dos Naturalistas, se exprimiu no sentido de que para o conhecer humano nunca será admitido o carácter da omnisciência. É porque as proezas do Sr. During permaneceram manifestamente desconhecidas. Essas proezas obrigaram-me a segui-lo numa série de domínios em que, no máximo, me posso mover na qualidade de diletante. Isto vale, nomeadamente, para os diversos ramos da ciência da natureza em que até agora era considerado mais do que presunçoso que um leigo quisesse acerca deles dizer palavra. No entanto, encorajou-me, em certa medida, a sentença do Sr. Virchow, igualmente proferida em Munique e comentada mais pormenorizadamente noutra passagem, segundo a qual todo naturalista, fora da sua própria especialidade, igualmente apenas é um semi-sábio, vulgo um leigo. Tal como o semelhante especialista deve e tem de permitir-se, de tempos a tempos, invadir domínios vizinhos e tal como, então, o desajeitamento da expressão e pequenas inexatidões lhe serão corrigidos pelos especialistas respectivos, também eu tomei a liberdade de adiantar processos da natureza e leis da natureza como exemplos demonstrativos das minhas concepções teóricas gerais, e devo contar inteiramente com a mesma indulgência. Os resultados da moderna ciência da natureza impõem-se, precisamente, a todo aquele que se ocupa de coisas teóricas com a mesma irresistibilidade com que os naturalistas odiernos, queiram-no ou não, se veem impêlidos a consequências teóricas gerais. E ocorre aqui uma certa compensação. Se os teóricos são semissábios no domínio da ciência da natureza, os naturalistas odiernos são no, efetivamente, outro tanto no domínio da teoria, no domínio daquilo que até aqui era designado por filosofia. A investigação empírica da natureza acumulou uma tão enorme massa de matéria positiva de conhecimento que a necessidade de a ordenar sistematicamente e segundo a sua conexão interna em cada um dos domínios de investigação singulares se tornou pura e simplesmente irrecusável. Do mesmo modo irrecusável se tornou trazer os domínios singulares do conhecimento à sua correta conexão entre si. Mas, para isso, a ciência da natureza transporta-se para o domínio teórico e aqui os métodos da experiência imperia e fracassam. Aqui, só o pensar teórico pode ajudar. O pensar teórico, porém, só segundo a aptidão em laje é uma propriedade inata. Esta aptidão tem que ser desenvolvida, tem que ser cultivada, e, para este cultivo aos bildung, até hoje não há nenhum outro meio do que o estudo da filosofia até agora. O pensar teórico de cada época, portanto, também o da nossa, é um produto histórico que, em tempos diversos, toma uma forma muito diversa e, por isso, um conteúdo muito diverso. A ciência do pensar é, portanto, tal como qualquer outra, uma ciência histórica, a ciência do desenvolvimento histórico do pensar humano. E isto é também de importância para a aplicação prática do pensar aos domínios empíricos. Pois, em primeiro lugar, a teoria das leis do pensar de modo nenhum é uma verdade eterna feita de uma vez por todas, como o entendimento filisteu representa com a palavra lógica. A própria lógica formal, desde Aristóteles até hoje, permaneceu domínio de veementes debates. E a dialética, até hoje, só foi investigada com precisão por dois pensadores, por Aristóteles e Hegel. Ora, a dialética é, porém, para a ciência da natureza outierna, a forma de pensar mais importante, porque só ela fornece o análogo-analogo e, por isso, o método de explicação para os processos de desenvolvimento que ocorrem na natureza, para as conexões em geral, para as transições de um domínio da investigação a outro. Em segundo lugar, porém, a familiaridade Bekantschaft com o curso do desenvolvimento histórico do pensar humano, com as concepções das conexões gerais do mundo exterior que se destacaram em diversos tempos, é também, para a ciência teórica da natureza, uma necessidade Bedurfnis, porque ela fornece um padrão para as teorias propostas por essa própria ciência. A falta de familiaridade com a história da filosofia destaca-se aqui, porém, frequentemente e bastante agudamente. Princípios que desde há séculos foram propostos na filosofia, e que bastante frequentemente de há muito foram filosoficamente arrumados, aparecem, bastante frequentemente, em naturalistas teorizantes como sabedoria a brilhar de nova e tornam-se mesmo moda por um lapso de tempo. É seguramente um grande sucesso da teoria mecânica do calor que ela tenha reforçado o princípio da conservação da energia com novas provas e o tenha posto de novo em primeiro plano. Mas poderia este princípio ter aparecido como algo de tão absolutamente novo se os senhores físicos se tivessem recordado de que ele já tinha sido adiantado por Descartes? Uma vez que a física e a química estão de novo quase exclusivamente ocupadas com moléculas e átomos, necessariamente, a filosofia atomista grega antiga vem de novo para primeiro plano. Mas, quão superficialmente ela é tratada, mesmo pelos melhores de entre eles? Assim, Kekulé conta-nos, ZL1 de Leistungem der Chemie e objetivos e aquisições da química que ela provinha de Demócrito em vez de Leucipo e afirmava o que Dalton tinha, pela primeira vez, admitido a existência de átomos elementares qualitativamente diversos e, pela primeira vez, lhes tinha descrito pesos diversos característicos para os diversos elementos enquanto, todavia, em Diógenes de Laerte se pode ler que já Epicuro a descrevia aos átomos diversidade, não só de grandeza e figura, mas também de peso, portanto, já conhecia, a sua maneira, peso atômico e volume atômico. O ano de 1848 que, na Alemanha, quanto ao resto, não levou a parte nenhuma, só no domínio da filosofia conseguiu, lá, uma volta a um quer total. A nação, ao lançar-se para o prático, fundava, aqui, os começos da grande indústria e da trapaça, ali, o poderoso surto que a ciência da natureza desde então conheceu na Alemanha, introduzido pelas pregações ambulantes e pelas caricaturas de Vogt, Buchner, etc., renunciava decididamente à filosofia alemã clássica perdida nas areias da velha e gélice altegelei de Berlim. A velha e gélice de Berlim tinha o sinceramente merecido. Mas, uma nação que quer estar nos cumes da ciência sem pensar teórico não se pode desinvencilhar. Com a gélice atirou-se também pela borda fora a dialética, precisamente, no momento em que o carácter dialético dos processos da natureza se impunha irresistivelmente, em que, portanto, só a dialética podia ajudar a ciência da natureza a atravessar a montanha teórica, e, assim, caiu de novo, desaparadamente, na velha metafísica. No público graçaram, desde então, por um lado, as reflexões superficiais de Schopenhauer talhadas para os filisteus e, mais tarde, mesmo as de Artyom, por outro lado, o materialismo vulgar de pregador ambulante de um Vogt e de um Buchner. Nas universidades, as mais diversas espécies de etletismo faziam-se concorrência, coincidindo apenas em que eram conjuntamente talhadas a partir de sonoros detritos de filosofias passadas e todas igualmente metafísicas. Dos restos da filosofia clássica salvou-se só um certo neocantismo, cuja última palavra era eternamente incognoscível coisa incidindo Gansish, portanto, o bocado de Kant que menos merecia ser conservado. O resultado final foi a incoerência e a confusão do pensar teórico, atualmente dominantes. Mal se pode agarrar num livro teórico de ciência da natureza sem se ficar com a impressão de que os próprios naturalistas sentem o quanto eles são dominados por essa incoerência e confusão e como a chamada filosofia agora em curso não lhes fornece absolutamente nenhum caminho de saída. E aqui não há nenhum outro caminho de saída, nenhuma possibilidade de chegar à claridade, senão à volta um quer, numa ou noutra forma, do pensar metafísico ao dialético. Este regresso pode fazer-se por diversos caminhos. Pode dar-se naturalmente na turvushiga através do simples poder das próprias descobertas científico-naturais, que não querem deixar-se comprimir por mais tempo no velho leito de procusta metafísico. É, porém, um processo longo, pesado, em que há que vencer uma quantidade enorme de fricções supérfluas. Em grande parte, está já em curso, nomeadamente, na biologia. Pode ser muito encurtado, se os naturalistas teóricos se quiserem ocupar mais de perto com a filosofia dialética nas suas figuras historicamente existentes. Entre estas figuras, há, nomeadamente, duas que se podem tornar particularmente frutuosas para a moderna ciência da natureza. A primeira é a filosofia grega. O pensar dialético aparece aqui ainda na sua simplicidade natural, não perturbado ainda pelos obstáculos encantadores que a metafísica do século XVII e do século XVII, Bacon e Locke, na Inglaterra, Wolf, na Alemanha, a si mesma levantou e com os quais barrou a si mesma o caminho de chegar do entendimento do singular ao entendimento do todo, a penetração na conexão universal. Nos gregos, precisamente, porque ainda não tinham progredido, até o desmembramento, até a análise da natureza, a natureza é intuída ainda, grosso modo, como todo. A conexão de conjunto dos fenômenos da natureza não é provada no pormenor singular, e, para os gregos, resultado da intuição imediata. Nisto reside a insuficiência da filosofia grega, por causa da qual, mais tarde, ela teve de ceder a outras maneiras de ver. Mas, nisso reside também a sua superioridade face a todos os seus ulteriores adversários metafísicos. Se, no pormenor, a metafísica teve razão face aos gregos, os gregos tiveram grosso modo razão face à metafísica. Esta é a primeira razão por que somos obrigados, na filosofia como em tantos outros domínios, a voltar sempre de novo as proezas daquele pequeno povo, cujos dotes e atividade universais lhe asseguraram um lugar na história do desenvolvimento da humanidade que nenhum outro povo lhe pode reclamar. A outra razão, porém, é a de que quase todas as outras maneiras de ver ulteriores se encontram já em germe, em nascimento, nas variadas formas da filosofia grega. A ciência teórica da natureza está, portanto, igualmente forçada a regressar aos gregos, se quiser seguir a história do nascimento e do desenvolvimento dos seus atuais princípios gerais. E esta perspectiva abre cada vez mais caminho. Tornam-se sempre mais raros os naturalistas que, ocupando-se eles próprios como com verdades eternas, com restos da filosofia grega, por exemplo, com a atomística, olham de alto com a Arba Cuniana mente superior para os gregos porque eles não tinham nenhuma ciência empírica da natureza. Só era de desejar que esta perspectiva progredisse até uma real tomada de conhecimento da filosofia grega. A segunda figura da dialética, a qual, precisamente, está mais próxima dos naturalistas alemães, é a filosofia alemã clássica de Kant a Hegel. Aqui já se deram os primeiros passos, uma vez que, para além também do já mencionado neocantismo, se tornou de novo moda recorrer a Kant. Desde que se descobriu que Kant é o autor de duas hipóteses geniais, sem as quais a atual ciência teórica da natureza nem sequer pode avançar, a teoria da gênese do sistema solar anteriormente atribuída a Laplace e a teoria do retardamento da rotação da terra pelas marés, Kant foi de novo tido em merecida honra pelos naturalistas. Mas, querer estudar a dialética em Kant seria um trabalho inutilmente penoso e pouco proveitoso depois que nas obras de Hegel se apresenta um amplo compêndio da dialética, ainda que desenvolvido também de um ponto de partida totalmente falso. Depois de, por um lado, a reação contra a filosofia da natureza, justificada, em grande parte, por este ponto de partida falso e pelo acanalhamento irremediável da Hegelice de Berlim, ter tido o seu livre curso e ter degenerado em meras injúrias, depois de, por outro lado, a ciência da natureza ter sido tão brilhantemente abandonada nas suas necessidades teóricas pela metafísica eclética corrente, será bem possível pronunciar de novo também, uma vez mais, o nome de Hegel perante os naturalistas sem, por isso, provocar aquela dança de São Vito em que o Sr. Doring executa algo de tão divertido. Antes do mais, é de estabelecer que aqui não se trata, de modo nenhum, de uma defesa do ponto de partida de Hegel, de que o espírito, o pensamento, a ideia sejam o originário e o mundo real apenas o cliché da ideia. Isto já fora abandonado por Feuerbach. Estamos todos de acordo sobre que, em cada domínio da ciência, tanto na natureza como na história, há que partir dos fatos tatsacheadados, que, na ciência da natureza, há, portanto, que partir das diversas formas materiais sachlich e de movimento da matéria. Estamos de acordo em que, portanto, também na ciência teórica da natureza, não há que sobreconstruir as conexões aos factos, mas de as descobrir a partir deles e, quando descobertas, há que as demonstrar em conformidade com a experiência, na medida em que isso seja possível. Tampouco pode ser questão de manter de pé o conteúdo dogmático do sistema de Hegel, tal como foi pregado pela linha mais velha e pela linha mais jovem da Egelice de Berlim. Com o ponto de partida idealista, cai também o sistema sobre ele construído, portanto, nomeadamente também a filosofia da natureza de Hegel. Acerca disto é, porém, de recordar que a polêmica científico-natural contra Hegel, na medida em que, em geral, ela o entendeu corretamente, se dirigiu apenas contra esses dois pontos, o ponto de partida idealista e a construção arbitrária do sistema, contraposta aos factos. Após dedução de tudo isto, fica ainda a dialética de Hegel. É mérito de Marx, contra a epigonagem rabugenta, arrogante e medíocre, cuja palavra pesa hoje na Alemanha culta, ter, pela primeira vez, de novo posto em evidência o esquecido método dialético, a sua conexão com a dialética de Hegel, assim como a sua diferença relativamente a ela, e de ter, simultaneamente, aplicado este método, no capital, aos factos de uma ciência empírica, a economia política. E com o resultado de que, mesmo na Alemanha, a escola econômica mais nova só se eleva acima da livre cambice freandlerei vulgar pelo facto de copiar Marx, frequentemente, de um modo bastante falso, sob o pretexto de o criticar. Em Hegel, domina na dialética a mesma inversão em Kering de toda a conexão real do que em todas as outras ramificações do seu sistema. Mas, como Marx diz, a mistificação que a dialética sofre às mãos de Hegel de modo nenhum impede que tenha sido ele a expor, pela primeira vez, de um modo abrangente e consciente, as suas formas de movimento universais. Nele, ela está de cabeça para baixo. Há que virá-la para descobrir o núcleo racional no invólucro místico. Na própria ciência da natureza, porém, deparam-se-nos bastante frequentemente teorias em que a relação real está posta de cabeça para baixo, em que a imagem especular Spiegelbild é tomada pela forma originária a Urfornik, portanto, precisam de uma tal viragem Stupung. Semelhantes teorias dominam, bastante frequentemente, algum tempo. Foi totalmente este o caso, quando o calor, durante quase dois séculos, passou por uma misteriosa matéria particular, em vez de forma do movimento da matéria ordinária, e a teoria mecânica do calor operou à volta. Não obstante, a física dominada pela teoria do calórico Varmestov Theoriei descobriu uma série sumamente importante de leis do calor, e, particularmente, através de Fourier e Sadi Garnot, desbloqueou a via para a concepção correta que, pelo seu lado, havia de virar um Stupen às leis descobertas pela sua predecessora, de as traduzir na sua própria linguagem. Do mesmo modo, na química, a teoria flogística, através de um trabalho experimental circular, forneceu o primeiro material material com a ajuda do qual Lavoisier pode descobrir no oxigênio descrito por Priestley o contrapólio Gengenpol real do flogisto fantástico e, com isso, deitar pela borda fora toda a teoria flogística. Com isso, porém, os resultados experimentais da flogística de modo nenhum foram eliminados. Pelo contrário, continuaram a subsistir. Só a sua formulação foi virada, traduzida da linguagem flogística para a linguagem química duravante válida e mantiveram nessa medida a sua validade. A teoria do calórico está para a doutrina mecânica do calor, a teoria flogística está para a de Lavoisier, assim como a dialética de Hegel está para a dialética racional.